Está ali em cima da carrinha, está no alicate. Da outra? Sim, da outra. Ora, portanto, isto acabamos de abrir a panela, onde está quente, a ser metida ali dentro daquela saca, a ser a pilheira. Para que é que quero o alicate? Então, mas não tem aqui este acessório. Isto é a saca. Tchau. 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 Tchau.